Uma das coisas que eu queria levantar aqui é um assunto que ainda não está a criar debate, mas eu creio que deve criar. O cartão de leitor que nós temos foi introduzido um elemento do qual eu, como andador de ramo, nunca havia discussão técnica sobre esse elemento, que é o chamado código QR. Eles falam bem inglês, são engenheiros informáticos, me perdoem se tiver a dizer erradamente. O código QR. Este código, nenhum documento de identidade nacional usa. Nem o BI, nem o passaporte, nem o DI, nem a carta de condução, não usa este código. Este código foi colocado no cartão de leitor. Segundo especialistas na área, eu estava a falar com uma das pessoas mais graduadas em matéria de tecnologias de informação e que eu estava a falar alongamento com ele para perceber o que é isto. Ele dizia que o código QR não é colocado em documentos de identidade por uma questão até de segurança nacional. Vocês sabem que a questão da produção de um BI faz parte dos elementos fulcrais da segurança de um Estado. não é por acaso que mandaram embora a Semlex aqui, porque a Semlex foi uma das empresas que praticamente escancarrou uma parte essencial da segurança social, que eram os dados biométricos dos moçambicanos. Mas, bom, isso é uma outra discussão. Mas, indo diretamente ao assunto, saltando etapas, o código QR tem um risco muito grande, porque é um código extremamente invasivo. Qualquer pessoa com um telefone que tem câmera vai ao Play Store e baixa o leitor de QR, lê qualquer código. E depois tem uma vantagem. Uma vantagem ou desvantagem? Mesmo num papel impresso, eu coloco o scan, eu faço leitura. O que acontece? Quando nós vamos fazer o recenseamento, nós como cidadãos ficamos com o cartão PVC. Os órgãos eleitorais ficam com um boletim impresso e aquele boletim também tem um código QR. Significa que os dados do eleitor estão evasivos e podem ser acedidos até remotamente. E é por essa razão que agora estão a aparecer cartões duplicados. Já não sei se já viram os cartões duplicados. Cartões duplicados que têm os mesmos dados biográficos, mas que eles mudam o primeiro ou o último nome. Mas todos os dados que estão lá, o BI, as impressões digitais, a assinatura, a altura, tudo, a fotografia, é de uma única pessoa, mas fazem dois, três, quatro, cinco, seis cartões. Deputado Venâncio. Ontem, deve só um minuto disso, só para terminar. Só 30 segundos. Só 30 segundos. Ontem, o mandatário da RENAM na cidade de Maputo, na cidade de Nampula, deu uma conferência de imprensa que apresentou provas de duplicação de cartões com os mesmos dados biométricos. Então, eu acho que temos que discutir por que razão se optou pelo código QR. Ponto número um. Ponto número dois. Temos que chegar a um consenso aqui de que é importante fazer-se uma auditoria forense para se identificar, primeiro, a razão de ter se selecionado o código QR. Dois, os riscos deste mesmo código QR. Três, os danos que já foram causados para o uso desse código. Muito obrigado. Três, os danos que já foram causados para o uso desse código QR.